Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina, aqui de Toronto, e eu queria hoje falar um pouquinho pra vocês sobre o processo provincial de Alberta, especificamente da categoria linkada ao Express Entry. Essa é uma categoria relativamente nova, tá? Então, ela começou em meados do segundo semestre de 2018, e vem ocorrendo chamadas mensais, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a província de Alberta tem, hoje, a capacidade de trazer pra província 5.600 candidatos imigrantes, podemos dizer assim. Então, esse é o cap da província. E como esse programa é relativamente novo, ele tem sido, podemos dizer assim, a menina dos olhos da província. E por ser linkada ao Express Entry, isso torna esse processo provincial até bem rápido, se a gente for pensar em prazos de processamento, né? Agora, vamos ao que interessa. Como participar? Quais são os requisitos desse programa? O que vocês precisam fazer? Pra começar, como é uma categoria linkada ao Express Entry, é necessário que você tenha um perfil ativo no Express Entry. É necessário fazer a expressão de interesse de viver na província de Alberta, né? Então, no momento do cadastramento, essa expressão, ela é necessária. E também ter um mínimo score de 300 pontos. Ou seja, 300 pontos ou mais pra você já ser considerado pra um convite aí da província de Alberta. Se você parar pra pensar, 300 pontos é muito factível, né? Se a gente for comparar hoje com as rodadas de convite do Express Entry mesmo, né? Pelo sistema federal, está numa faixa, numa média de 440 pra cima. Mas vale ressaltar que o convite inicial é feito pela província. Você só poderá participar do programa uma vez que você recebeu uma Letter of Interest da província. E aí tem também alguns fatores que pode potencializar esse convite. Ou seja, que pode fazer com que você tenha mais chances de receber essa carta de interesse. Quais são esses fatores? Então, se você tem uma Job Offer, ou seja, uma oferta de trabalho, ou uma experiência já na província de Alberta, isso com certeza vai potencializar o seu perfil. Vale ressaltar que essa experiência, né? E acho que isso é um diferencial muito grande desse programa também, é que a província considera NOX 0, A, B, né? Como todas as províncias. E também C. Ou seja, C são cargos mais simples, né? Mais entry level, mais fáceis de conseguir. Pra quem está aqui no programa de estudos e está precisando de um trabalho, talvez essas funções sejam muito mais fáceis de conseguir no início. Outro fator que pode potencializar as chamadas, né? Ou seja, você receber um convite, é você ter se graduado num colégio elegível, ou numa faculdade, ou seja, num programa de estudos na província. E o terceiro ponto é ter um parente próximo na província, como um irmão, uma irmã, ou até um filho. Se você não tem um desses três fatores, ter uma experiência numa área de trabalho que vão contribuir para a economia de Alberta, né? Isso também pode ser um fator que faz com que a província seja atraída pelo seu perfil. Pontos positivos. Ter um perfil ativo no Express Entry, 300 pontos ou mais. E consideradas ali uma oferta de trabalho, experiência em NOX 0, A, B e C. Agora, como funciona? Seu perfil está lá, está ativo, você está com 300 pontos ou mais e receber um convite, uma Letter of Interest da província. Então, o primeiro ponto é enviarmos a sua aplicação para a província, né? Então, esse é o primeiro estágio de aplicação. Hoje não tem um tempo de processamento estabelecido, mas uma vez que a província recebeu a sua aplicação, a sua aplicação já começou a ser processada e analisada, tá? Feito isso, o tempo de processamento pode variar bastante. Em um dos meus últimos casos, a nomeação saiu em um mês, tá? Então, foi bem rápido. Mas a gente teve ali uma média, mais ou menos, de dois a três meses para que você receba a nomeação provincial. Essa nomeação provincial, como a gente está falando de um programa que é linkado ao Express Entry, isso vale 600 pontos, então, no seu perfil ali do Express Entry, né? Então, a província cadastra esses 600 pontos depois que você recebe a nomeação automaticamente no seu perfil. Feito isso, não precisamos nem dizer que no próximo draw você vai receber um invitation to apply. Então, recebendo o invitation to apply, aí o processo segue pelo federal, através do Express Entry, e aí a gente tem um prazo de processamento que pode chegar até seis meses. É um processo novo, né? E ele tem se mostrado bastante consistente desde a sua implantação, né? E falando um pouquinho de Alberta, se você não conhece, né? Hoje, Alberta é uma província que ela tem chamado muita atenção, né? Calgary, que é uma das principais cidades, eu posso dizer que é a bola da vez, né? Em termos de custos, oportunidades de trabalho. Então, assim, hoje, às vezes, a gente considera Toronto e Vancouver, que são cidades bem caras, né? Hoje, em Calgary, você tem a opção de ter uma cidade que tem tudo o que você precisa, tem um boom econômico muito grande, certo? E um custo de vida que ainda não está tão elevado. Então, é uma província que vale a pena apostar. Então, somente finalizando, né? Esse é um dos processos novos de Alberta, né? Então, é linkado ao Express Entry. A gente já falou como que você faz para participar. Precisa ter um perfil ativo no Express Entry, pelo menos 300 pontos, né? Para ser considerado. Uma vez que recebeu o convite da província, ou seja, a Letter of Interest, é necessário enviar a aplicação inicialmente para a província, em média, três meses de processamento. E depois, os 600 pontos serão cadastrados no seu, assim que você receber a nomeação, 600 pontos no Express Entry. E aí, a gente segue o fluxo normal do processo federal. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse processo, marca uma consulta com a gente, faça uma avaliação do seu perfil, vê se você tem a possibilidade de participar também, né? Se Alberta é uma das províncias que você tem interesse em migrar para o Canadá, fale com a gente, tá bom? Nós estamos à disposição, todos os nossos consultores têm condições de atender muito bem, têm experiência nesse tipo de processo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, dê um like. Ficaremos muito felizes com a sua participação, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.